Cabo Verde já não precisa de campanhas de desparasitação nas escolas e jardins infantis devidos à baixa prevalência das parasitosas intestinais. Tendo em conta este quadro, o foco agora é apostar na sensibilização. A desparasitação em massa nos jardins de infância e escolas do ensino básico obrigatório tem sido implementada desde 2007. Os resultados dos inquéritos mostram baixa prevalência das parasitoses intestinais, o que levou Cabo Verde a reduzir as campanhas anuais de desparasitação de duas para uma. Em relação à prevalência das parasitoses intestinais, houve uma melhoria significativa. Em relação ao inquérito realizado em 2012, diminuímos a prevalência de 78,3 para 41,6. Em relação à prevalência dos elmitos transmitidos pelo solo, tivemos uma diminuição também de 21% para 8,3%. Segundo a OMS, nós estamos ausentes da elmitíase. Então já não precisamos mais fazer a campanha de desparasitação. O inquérito sobre os parasitoses intestinais e distúrbios devido à carência do iodo, realizado há cerca de um ano a nível nacional, mostram também prevalência de protozoários em algumas ilhas e um ligeiro aumento da Áscaras Lombricodes, popularmente conhecida por Lombrigas, na ilha da Boa Vista. No inquérito também encontramos a prevalência de protozoários, também que são parasitas, cerca de 36,1%, o que mostra que devemos fazer mais campanhas de sensibilização às escolas e à população sobre a higiene e o saneamento. O objetivo do inquérito é de também conhecer os impactos das medidas adotadas pelo governo no combate aos parasitosos, bem como identificar as espécies de parasitas que têm afetado as crianças em Cabo Verde e traçar novos planos para a melhoria das práticas higiénicas nas escolas. O inquérito, na verdade, é uma das formas de nós fazermos o acompanhamento desta situação. E é precisamente o âmbito, para podermos ver como é que está o perfil epidemiológico dessas infecções e, como eu já disse, ao que parece, os resultados estão melhores, significando que as campanhas de desparasitação e as outras medidas têm surtido efeito. O inquérito sobre as parasitoses intestinais e distúrbios devido à carência do iodo foi realizado durante três semanas, destinado às crianças do pré-escolar e do ensino básico dos 4 aos 12 anos.